Primeiro eu estava em Porto Alegre o outro dia todo e recebemos o presidente Lula lá. Eram mais de 80 mil pessoas lá em Porto Alegre levando a solidariedade, o apoio ao Lula e a todos aqueles que não aceitam eleição sem Lula. Qualquer que seja o resultado hoje, eu acabei de chegar de Porto Alegre, eu que sou deputado cearense do PT, qualquer que seja o resultado, a imprensa estava me perguntando aí, e agora vocês vão discutir plano A, plano B, plano C, o PT não tem plano B, é Lula candidato à presidência da república. Nós precisamos mobilizar o país, mobilizar os movimentos sociais para dizer essa elite golpista, nós não aceitamos essa condenação injusta contra o presidente Lula. Beleza, é ZL, maravilha, eu quero chamar aqui o líder do PC do B, lá na Câmara Federal, o camarada Orlando Silva de Coisa e o Celso Amorim. O domínio direto do capital financeiro e a submissão do povo, mas nós não vamos permitir isso. O presidente Lula que soube afirmar a importância do Brasil no mundo, o Brasil se não é respeitado, eu apanhei ele muitas vezes e vi como a voz do Brasil é respeitada. Hoje as pessoas perguntam, onde está o Brasil? Ninguém sabe onde está o Brasil, o Brasil não está fazendo nada. O povo que faz é desastrado contra os nossos companheiros da Venezuela, é desastrado quando deixa a nossa integração na América do Sul acabar, é desastrado quando abandonam a política com a África, que é a raiz do povo brasileiro. Então, companheiros, para ser muito rápido, eu quero dizer o seguinte, vendo hoje o povo aqui na praça, nessa... ...abraçado aqui ao nosso querido ministro Samson Amorim, que vai ser governador do estado do Rio de Janeiro, que vai ser governador do Rio de Janeiro, só para lembrar o seguinte, que tal você achou, fosse ele? Se nós olharmos para a história, nós não vamos ter nenhuma dúvida de que esses três anões que hoje condenaram o presidente Lula, anões morais, anões jurídicos, esses três anões vão para a lata do lixo da história. Quem vai dar banco dos réus da história é eles, e o presidente Lula nem precisa dizer, já foi absolvido pela história e pelo povo brasileiro. É isso, Wagner! Vamos derrotar a reforma da presidência! Vamos ocupar as ruas! E agora, tenho a honra de chamar essa mulher corajosa, o que tem de pequena tem de brava e corajosa, a minha presidenta do Partido dos Trabalhadores, companheira Gleice Hoffman! A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia que a estrela fria, um brilho de aluguel e nuvens, lá numa luta bolando o céu, chupavam manchas torturadas, que isso o fogo! Lula guerreiro do povo brasileiro! Lula guerreiro do povo brasileiro! Quero, queridas companheiras e queridos companheiros, querida Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, querida Carmen, vice-presidenta da CUT, a nossa apresentadora, meu querido Celso Amorim, ex-ministro da Relação do Exterior do meu governo, querido companheiro Arlindo, querido companheiro Gilmar do Sem Terra, queridos deputados que estão aqui, querido companheiro Fernando Haddad, queridos dirigentes do movimento social que falaram antes de mim aqui, o companheiro da Central Sindicais, companheiro Wagner, companheiro Gilmar do Sem Terra, o Guilherme Gordo, o MPFB, companheiros da imprensa, mulheres e homens aqui presentes. Eu, quando cheguei aqui, estava ouvindo um orador que eu não sei quem é, e ele falava que eleição sem Lula é escravo. E eu fiquei preocupado, porque as pessoas podem sair e ter a impressão que esse ato aqui é um ato de campanha eleitoral. E esse ato é infinitamente maior do que um ato de eleição. Esse é um ato em defesa da soberania nacional. Tchau. Tchau. Obrigado.